Pessoal, boa noite pessoal, hoje eu vim aqui com um artesanato, um CD, aqui você pode estar decorando qualquer coisa, fazer um albuzinho de foto com um CD, mas aqui eu vou mostrar como você corta um CD sem precisar de tesoura, é o seguinte pessoal, esse aqui eu já tinha cortado, eu achei bastante CD, olha o que estava trabalhando, esse aqui né, aqui ó Então, eu vou usar esse aqui para você agora, vou usar esse, vou usar esse, certo, confundar uma latinha aqui, você pode esquentar uma latinha né, vamos lá para a nossa latinha, Eu nem marquei com a caneta né, vou aqui ó, nem marquei, vou só pôr aqui ó, pronto, imprensou aqui ó, Então, imprensadinha né, para ela poder, é que aqui no meu fogão ela já não pega muito na boca né, a boca é meio larga, por isso que fica assim né, Mas eu espero que descesse aqui, ó, Aqui só que dou uma leve encarcada nela né, para ela soltar o fundo velho, Com a boca do fogão aqui é meio larga, não pega muita latinha né, mas tem fogão com a boca mais menorzinha, pega latinha, põe ali, ela esquentar, Mas vai ficar assim, ó, Assim, ó, Com a boca do meu fogão, minha larga, né, Não pegou direito né, Então você pode vir com uma faquinha assim ó, Dá uma olhadinha aqui né, Para dar uma espiadinha, Ó, Você molhou, Ó, Para dar uma, Ó, Solta, Molhou, soltou, Agora que vem com a faquinha pessoal, Molhou, soltou, Agora que vem com a faquinha pessoal, Aqui ó, Mas quando a boca do fogão é, 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 Ela já, Ela já, Tira o fundo todinho, Mas é que não é difícil não, Ó, Tá soltando já, É só mostrar só como é que tira o fundo de um CD, Sem cortar com a tesoura, Né, Se você tem um jeitozinho mais, Olha aqui, Fácil, Vai ter mais artesanato com CD, hein, É só mostrando como é que tira o fundo de um CD com a latinha quente, Ó, É rápido, Aqui, Quebrou só o CD, Porque também vivia no sol, né, Ó, 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 ele só quebrou mas ele fica bacana fazer um artesanato com ele fica bacana depois vai sair mais artesanato isso aqui já está meio ressecado mas aqui dá para você fazer bastante coisa uma meia lua dá para você fazer bastante coisa não é difícil não não pega muito na boca do fogão é um camelardo agora com o nó estreito ela pega bacana não 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 Obrigado.